Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. Hoje a dica é uma capa de filé recheada, gente. Você vai ver um açougue e vai te dar a capa de filé. Você vai pedir para ele, olha, corta como que eu vou rechear. Então ele vai criar, olha, essa manta de carne, olha aqui que legal. Uma carne saborosa, entremeada de gordura. Isso assado vai ser sensacional. Então nós vamos colocar bacon, queijo, tomate cereja, aí vai colocar orégano, manjericão, pimenta do reino, sal, arroz, alho amacerado. São três dentes de alho com uma colher de chá de sal amacerado, amassadinho. E também nós vamos colocar páprica picante. Então você vai ver o processo agora, tá bom, gente? Nós vamos pegar o sal, aqui, ó, e vamos salpicar aqui toda a carne, ó. Queijo, olha aqui, tem que ser bem generoso, tá? Queijo, o bacon. Isso, agora os tomates, quase um sanduíche, né? Orégano, alça, páprica picante, pimenta do reino, com toda a carne, tá? Vamos pegar, né, o manjericão. Nós vamos pegar todo o manjericão aqui, ó. E vamos espalhando. Aí, ó. Isso. Vocês viram? É somente isso, tá? Agora nós vamos enrolar essa carne, colocar o barbante, papel alumínio e colocar para assar, tá bom? Nós vamos deixar 40 minutos ele assando com papel alumínio e depois mais 40 minutos. Aí fica no seu tempo, tá? Se você quer, eu gosto da carne mais mal passada, na verdade, aí eu posso deixar só 20 minutinhos para dourar. Mas se você quer deixar um pouquinho mais cozida, mais 40 minutos, tá bom? E aqui a gente já vai virar, ó. Virar, opa, caiu mais. Caiu, isso, filho, ó. Pouquinho. Isso. Aí, gente, ó. Isso. Olha aqui, ó. Hum, olha que bonito, gente. Eu posso usar? Me dá um pouquinho para amar? Daqui a pouco eu te dou, filho. Agora a gente vai amarrar aqui, ó. Amarrar. Isso. Eu soube que eu te amarrar. Olha só, gente. Olha como ficou maravilhosa, né? Isso. Agora vamos colocar o quê? Papel alumínio. Tá? Ó. Isso. Isso. Olha aqui que bonito que ela ficou, ó, filho. E é claro, a pimentinha do rinho, né? Pronto. Olha só como ficou bonito, né? Ó. Vamos colocar aqui e agora levar para o forno. Tá quente. Já está cozido e agora a gente vai colocar para ele dourar. Então ele vai ficar mais 40 minutinhos, tá bom? Ficou maravilhosa a nossa carne. Pesado. Uns 2,5 kg de carne. Vou cortar ela aqui no meio só para você ver como que ela ficou, tá? Olha aqui. Tá vendo? Maravilhosa, hein? Olha aqui. Olha aqui, gente. Que trem gostoso, ó. Uau. Olha aqui. E é isso, gente. Hoje nos Filhos do Checo você aprendeu a fazer essa deliciosa carne recheada, capa de filé. Uma boa sugestão para o seu Natal. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Não esqueça de marcar o sininho aí, de compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado.